Comece o dia por dentro de tudo o que acontece no nosso estado. De segunda a sexta, a partir das sete da manhã, o Paraná Acontece de Cara Nova traz as notícias em primeira mão para você. De segunda a sexta, às sete da manhã, Paraná Acontece, aqui na Band.